Gostaria também de dar uma boa notícia. Desde o ano passado, nós temos pleiteado o rodeio na nossa cidade. Foi pleiteado por quase todos os vereadores. Nós fomos procurados, desde o ano passado, por algumas pessoas que são apaixonadas por rodeio, que têm nos cobrado, que têm nos solicitado. Nos reunimos por diversas vezes com o prefeito, e na última semana estivemos com ele, com a comissão de eventos, também com assessoria jurídica, e ele deu a posição, a palavra dele, de que neste ano, junto à FACAM, haverá rodeio atendendo um pedido nosso, atendendo aí a solicitação desses apaixonados por rodeio que há na nossa cidade. E o melhor do que isso, sem gerar ônus para o município. O que ia ser gasto na FACAM vai ser absorvido pela FAAM, mudou de nome, vai ser absorvido pelo rodeio. Então nós vamos ter aí rodeio, todos os dias de portas abertas, sem gerar despesa para o nosso povo. Então é isso daí, é sempre lutando. Quero agradecer ao prefeito por ter entendido a necessidade de trazer entretenimento para a nossa comunidade. Também em relação ao funcionalismo, nós temos pleiteado, não só nós da mesa, mas todos os vereadores, por melhorias. Algumas nós temos conquistados, que foi o índice que ele repassou mais daquilo que ele tinha se comprometido no começo do ano, assim como também o vale alimentação. E nós temos continuado a nossa luta por um plano de carreira melhor, por incorporação de hora extra, para aqueles que há mais de 10 anos têm feito hora extra, passado até mesmo de 40 horas. Nós sabemos que no nosso município há pessoas que trabalham muito mais do que a lei permite, em quesito de hora extra. Nós temos pleiteado por essas pessoas. Também plano de carreira para os servidores do PSF, do CRAS, do CREAS. Temos também pedido para ele a licença maternidade, a extensão de quatro para seis meses. Já é um projeto de lei que está no Senado, em sua última votação. Penso que não oneraria demasiadamente os cofres públicos do município, porque não temos tantas mulheres assim, no período de ser mãe de maternidade do nosso município, que poderia ser aí um entrave para que esse projeto pudesse ser aprovado. Então nós temos pleiteado esse pedido, esse projeto também, junto ao prefeito, para que aumente de quatro para seis meses, assim como o piso do salário dos motoristas. Motoristas hoje no nosso município, em relação à região, é um dos que menos ganham. Então nós estamos aí pedindo que pelo menos equipare com o salário dos motoristas da região. Assim também como o servidor geral e tantos outros. Nós tivemos aí, infelizmente, um projeto de lei que foi aprovado em 2012, transformando de ADI para professor de creche. Havia um parecer de um jurista renomado do nosso país, onde ele dizia que podia ser feita essa transformação. Município de Martinópolis, de Sandovalina, Estrela do Norte, foi feita essa transformação de ADI para professor de creche, porque o edital do ADI e o edital do professor de creche eram os mesmos requisitos, as mesmas escolaridades. Nos outros municípios não deu problema. Infelizmente, aqui em Alves Machado, foi considerado inconstitucional e esses professores de creche tiveram que retornar à carreira de ADI, tendo um prejuízo. Eles que estavam há dois anos recebendo o piso do professor, estão recebendo hoje metade daquilo que estavam. Então, esses professores haviam feito suas contas, seus planejamentos orçamentários, e estão com dificuldades. Temos lutado com o prefeito para que haja um plano de carreira dentro das creches, para que o ADI e para que o monitor receba com pouca diferença do professor de creche. Porque quem frequenta a creche, quem vai a uma creche, percebe que não há diferença entre o ADI, entre o monitor e entre o professor. Não tem como pegar uma criança de dois anos e falar, sai agora dessa sala e eu vou te levar para uma outra sala onde você vai ter o pedagógico, o material pedagógico, onde você vai ter aulinha. Não existe isso. É um professor só que recebe a criança logo pela manhã, que trata, que limpa, que educa, que incentiva, que estimula e que depois entrega para a sua mãe, que alimenta essa criança. Então, pelo menos, que a diferença de salarial entre o professor e as ADIs seja pequena e não tão gritante como é para aqueles que estão fazendo a mesma função. Então, essa tem sido também uma das nossas lutas e estamos aguardando o retorno do prefeito para que a gente novamente converse com ele e mostre, através de uma planilha orçamentária, que não há impacto orçamentário para isso. porque esses professores que voltaram a ser ADI, eles já recebiam. Então, em que vai onerar os cofres públicos? Em nada. Em nada vai onerar os cofres. Subiu um projeto de lei que nós vamos discutir, nós como os vereadores. De antemão, eu digo, sou contra a qualquer criação de cargos que o salário seja inferior, muito inferior, a um professor de creche. Porque na hora do trabalho, do dia a dia, não há diferenciação do executar do serviço. Então, se nós permitirmos que isso seja criado sem estudarmos, nós vamos estar passando o problema adiante. Então, é hora de sentar e resolvermos este problema da melhor maneira possível. Da melhor maneira para o município, da melhor maneira para as crianças e da melhor maneira para os servidores. Então, assim que nós tivermos uma posição do prefeito enquanto essa reunião, nós estaremos avisando os nobres vereadores para que a gente possa, como sempre, estarmos lutando junto pelos nossos servidores e também pela nossa população. Também queremos agradecer ao prefeito. Nós estivemos semana passada lá no Santa Luzia, onde vai ser instalada a Academia da Melhoridade, a alegria daquele povo. Estamos aí aguardando, não é, Chiquinho? Estava o Chiquinho? Estava o Pedrinho? Vamos ver aí quando é que vai ser instalada a Academia. Demorou-se aí oito meses para ser adquirida. Espero que a instalação seja mais rápida do que a aquisição.